Meus amigos, Sun Carbon Premium, 15% de visibilidade, tá? Só que por dentro é transparente, meus amigos. E outra, ele tem uma retenção enorme de calor, tá? Uma ótima qualidade de visão. Vou dar uma mostrada pra vocês como que ficou por dentro aqui, tá? Olha só a visibilidade desse Sun Carbon. É impressionante, simplesmente impressionante a visibilidade desse material. Sun Carbon Premium da Sun Protect. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreva. E tá aí, é um Nissan Kicks, tá? É um cliente particular, viu meu trabalho na internet, graças a Deus. Eu tenho pra oferecer pra ele esse ótimo produto. Tô muito feliz com esse produto. É a Sun Carbon Instala 2. Quem gostou, curte, compartilha e tá aí no telefone na descrição do vídeo. Valeu, galera!